Bom dia gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um cruzamento que eu fiz entre um galo índio gigante, uma galinha Labelhauge, aquelas galinhas amarelas para os custos pelados que a gente compra nas casas de ração, nas lojas agropecuárias. E deu muito certo, eu gostei muito do resultado. Eu vou mostrar para vocês na verdade um galo que nasceu filho desse cruzamento e uma galinha também, gente. Fica uma galinha grande, robusta. As galinhas fêmeas põem bastante ovos e começam a botar também com uma idade menor, é mais precoce, porque a galinha índio gigante demora bastante para iniciar a postura. Já a galinha Labelhauge é mais acelerada ali. Então eu vou mostrar para vocês o que saiu desse cruzamento hoje. Olha só meus amigos, esse daqui é o frango, filho do galo índio gigante com a galinha Labelhauge. Eu estou segurando os pés dele assim porque eu filmei ele em pé, mas ele está se batendo muito querendo sair, gente. Depois eu filmei ele em pé para vocês verem o tamanho dele. Ele é bem grande, né? Bem assim, saiu mais alto do que um galo Labelhauge, porém ele ficou mais fino, não ficou tão gordo assim igual os galos Labelhauge por causa do pai dele ser... pela questão do pai dele ser um galo índio gigante. Vocês podem ver ali pelos pés dele, está vendo? A espora dele... é... olha só. Voltando aqui, gente. Ele saiu, mas eu capturei ele de novo. É o que eu falei para vocês, né? Vou filmar ele em pé e ele fica querendo... é... sair. Ele é mansinho, mas ele é meio enjoadinho. Coloquei o anilho ali no pé dele. Como vocês podem ver, a espora dele está bem curtinha porque é um frango com aproximadamente seis para sete meses. É bem novo. Ficou bem bonito e ele é bem grande também. Olhando isso no vídeo, talvez não pareça, né? Mas ele é um galo bem grande. Pescoço bem vermelho. Como eu gosto, ele é bem bonito. Ali, na crista dele, saiu um pouco a crista do índio gigante. Não saiu aquela crista de serra como Labelhauge, porém ele tem três barbelas, né? Tem aquela barbela maior do meio, que é uma característica do índio gigante. Tem essas duas barbelas menores ali, iguais o Labelhauge. Saiu com uma cor um pouco mais vermelha do que um Labelhauge comum, porque o pai dele é bem vermelho também. Mas é um cruzamento muito bom, gente, porque eu gostei pela precocidade. Ele cresceu e desenvolveu muito rápido. Geralmente o frango índio gigante puro, ele não cresce tão rápido assim. Ele demora mais. Como a mãe dele é uma galinha Labelhauge, ele cresceu bastante. Agora eu vou deixar ele sair e vou pegar a galinha para vocês verem. Agora, meus amigos, já estou aqui com a galinha irmã dele. Vocês estão vendo que ela ficou bem bonita. Ficou meio amarela assim, mas ela não ficou o pescoço pelado. Por causa do pai dela, que é um galo índio gigante, que não tem pescoço pelado. E só que a perninha dela, gente, é bem pequenininha, bem curtinha. A característica é das galinhas Labelhauge, pernas mais curtas. Principalmente as galinhas fêmeas. Vou segurar ela aqui, gente, porque senão ela vai sair de novo. Eu já estou cansado de estar atrás do galo aqui, porque ele me deu uma canseira, né? Ele sem querer ficar no vídeo. Ela ficou uma galinha muito bonita. É bem pesada, ela pesa quase 3 quilos. No vídeo talvez não pareça, mas ela é bem gordinha. Só as pernas, que é um pouco mais curta. Característica do Labelhauge. E começou a botar também, gente, cedo. Tem as frangas da idade dela aqui, que são índios gigantes puras. Elas ainda não começaram a botar. E essa daqui da mesma idade já começou. Característica da galinha Labelhauge. Olha que galinha bonita. Estão vendo? Então é isso, meus queridos. Obrigado por vocês estarem me acompanhando. Um abraço em cada um de vocês, gente. Deixe seu like, deixe seu comentário. E diga para mim se você gostou. Diga nos comentários se você gostou desse cruzamento. O que você achou? Ali ela vai chegar perto de outra franga índia ali. E meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se você gosta de conteúdo assim, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu sou muito agradecido, muito grato. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. E se você assistiu o vídeo até o final, comente a frase Ganso Sinaleiro nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Então é isso. Um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo. E aí